Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Se não tiver, vai ficar! Meu nome é Lucas Fontoura, sou corretor de imóveis. Para você que já acompanha o meu canal, muito obrigado por continuar acompanhando os meus conteúdos. Se você não conhece, está aí a oportunidade para você se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com todo mundo que você conhece e sabe que tem interesse com relação a oportunidades de imóveis incríveis. Esse vídeo é dedicado à apresentação de um lançamento incrível da construtora Santa Ângela, que é uma das construtoras mais renomadas de toda a região. Esse vídeo é apresentado pelo corretor de imóveis Paulo, que é um grande amigo meu, da minha confiança, além de ser gerente de vendas na Santa Ângela e especialista em todos os produtos da construtora. Esse vídeo é dedicado à apresentação do empreendimento Resort Santa Ângela, que é localizado no Engordadouro, em Jundiaí, uma região supervalorizada. E os materiais foram feitos com exclusividade, com uma qualidade espetacular, realizada pela empresa AW, fotos e filmagens aéreas. Então confira os detalhes, a riqueza de detalhes desse vídeo e caso você tenha interesse, entre em contato comigo para você receber essas informações com exclusividade. Vem comigo, porque juntos somos um! Olá, meu nome é Paulo e desde 2016, como parceiro da construtora Santa Ângela, hoje eu venho apresentar o Resort Prime, um empreendimento no bairro do Engordadouro, com plantas de 68 a 112 metros quadrados. Música 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 E se você gostou e quiser mais informações, não deixe de vir conhecer os decorados do Resort Prime, na rua Luiz Lopes nº 71, no Espaço Santa Ângela, bem em frente ao Sesc. Música